Se liga nessa questão de concurso, a média aritmética de 11 números é igual a 45. E eu sei que a soma de todos os números dividido por, se eu tenho 11 números, é igual a 45, porque a média é mais ou menos, você some e divide pela quantidade de números, né? Que é o total de pela quantidade. Eu sei que Sn vai ser igual a 11 vezes 45, ou 45 vezes 11. Quanto que dá 11 vezes 45? Vai dar 450 mais 45, vai dar 495. 495, esse é o meu total, né? A média aritmética de todos os números, esse é o meu total, 495. Se 8 for retirado desse conjunto, a média aritmética dos números restantes será qual? Bom, vem comigo, ó. Se eu tenho a soma de 495, e eu vou tirar o número 8, eu vou ver quanto que dá a nova média. E aqui, eu não posso mais dividir por 11, eu vou dividir por 11 menos 1, porque foi retirado o número. Sacou? Então, 495 menos 8 vai dar 487. 487. E é 487 dividido por 10. Agora ficou mamão, hein? Vem comigo, vai dar 48,7. E aí sim, gabarito letra A. Bacana, né? E aí sim, gabarito letra A.